Nessa semana de reta final para as eleições aqui no Brasil, tem mensagem dos bispos para todos os eleitores. Veja o que nos diz o arcebispo de São Paulo, o cardeal Odilo Scherer. Mensagem, primeiramente, é uma conclamação a participar das eleições. Esse é o momento de exercer o direito e também o dever de cidadania, momento de escolha dos que devem governar nos vários níveis e também os que devem fazer leis e acompanhar, controlar o governo no Parlamento Nacional e também no Parlamento Estadual. Então, é um momento importante da vida nacional e todos deveríamos, como cidadãos, participar conscientemente, com muito desejo de edificar um Brasil bom daqui por diante, um bom para o futuro. Segundo, a mensagem é de ter consciência de que o nosso voto conta. Ninguém imagine que seu voto não conte. Nosso voto conta. E mesmo que o nosso candidato eventualmente não vença, mas o nosso voto conta como manifestação pública, através da urna, do nosso desejo, da nossa maneira de pensar o país, de pensar as leis que devem governar, nosso voto é importante. Então, não deixar de expressar-se através do voto e a sua convicção se expressa através do voto. Terceiro, conhecer bem os candidatos, conhecer os candidatos para votar naqueles que tiveram projetos bons para o Brasil, bons para a sociedade. É claro, cada um tem as suas convicções e vai escolher os candidatos de acordo com as suas convicções. Não vai escolher candidatos que têm convicções contrárias ou projetos contrários às próprias convicções. Isso é importante dizer neste momento. Por isso, o eleitor precisa olhar muito conscientemente, afinal, qual será o programa, qual será o projeto, qual será a postura desse candidato, se ele for eleito, e o que ele vai fazer com o voto que eu der para ele. Porque o voto, de alguma forma, é um apoio àquilo que, no futuro, este candidato, se for eleito, fizer. Portanto, eu não vou dar apoio para ele fazer alguma coisa que é contrária às minhas convicções.